Como é que é? O que se faz só entre nós? Nós Sempre soube de chão de Deus E eu tenho a minha lei E chava para que esse nosso gato Pega passageiro E agora? Dizendo que o tempo foi Mas enxugra as suas águas Hoje eu vou casar no dia E eu tenho o meu amor E na flor e chá Sempre soube de chá O que é? Eu tenho a minha história E sou a sua decisão E eu fui vindo a mal E eu vou falar que não vai chá Com a mão de nós Saber o amor Porque nada mais Tô Agora você Dizendo que eu Dizendo que eu Venho a minha história Como é que é? Majão! Mãe Mãe Nós já saímos bem Hoje já nós só passei E olha Eu venho aqui com alguém Mas sempre escabe-se É tudo que eu quiser Então nós achamos também Fica calma Eu acho que até o lado Vamos bem Pois eu escolhi Que eu Tenho que aprender Eu vou te ver Beh, eu vou te ver Você quer te ver Eu penso que você se não quiser Ok, eu estou mentindo aí Bravo, a galera da Japão E vou te ver Eu vou te ver Eu sou muito Eu acho que até a gente Agora vai ver Quem é que você quer dizer Quem é que você quer dizer Eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer É que depois eu sou, eu sou passado por mim Eu quero ser, eu não vou dizer, eu não vou dizer, eu não vou dizer Que eu vou amar, Eu vou amar a casa, Amém. Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah